Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Coelhinho perigoso! Xiii! Uma explosão lá no laboratório do Flanjinha! Consegui! Consegui! Conseguiu o quê? Inventar a bomba atômica? Não! Eu criei isto aqui! Olá! Mas isso é um coelhinho igual ao da Mônica! É o que você pensa! Baseado no coelhinho da Mônica, eu criei uma arma super poderosa! Como o da Mônica? Melhor! Porque este não precisa ser empunhado por ela! Tá ficando interessante! Continua! Este coelhinho, na mão de qualquer pessoa, pode ser uma arma super poderosa! Vou fazer uma demonstração! Veja só aquela pedra! Viu? É... Flanjinha! Será que você não pode me emprestar esse coelhinho? Não! Isto aqui é uma arma muito perigosa! Agora, com licença, vou tomar um banho! Flanjinha! 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 Você está perdida, Mônica! Consegui! Consegui! Mônica! Olha o que você fez comigo! Uau! Você acabou comigo! Nunca mais serei uma garota normal! Não vou mais poder correr, brincar! O que eu fui fazer com a minha amiguinha? O Flanjinha tem razão! Isto é muito perigoso! Cebolinha! Você viu meu coelhinho? Não! Preciso encontrá-lo e dar um fim nele! Aquilo é muito perigoso! É! Mas ninguém vai mais encontrar ele! Nós, crianças, ainda não estamos preparadas para certas coisas! Ainda bem! Crianças, vou comprar o nosso lanche! Se quiserem, podem começar o jogo! Tá legal, pai! Seu pai foi super legal trazendo a gente para o boliche! E o melhor não é isso! O que é? Vamos passar uma tal de enteila longe da Mônica! Coitada da Mônica! Acho que ela nunca jogou o boliche na vida! E você? Já jogou, Cascão? É claro! Você não? Eu? Hehe! É lógico! Não é mesmo? Sei! Tô achando que você nunca jogou também! É claro que eu já joguei! Quer ver? Quero! Então eu vou te mostrar uma coisa! Hihihihi! Do que está lindo! A bola é um pouco mais pesada do que eu me lembrava! Então, vamos? É um! É dois! É! Três! Três! É que eu me esqueci de um detalhe! Fique aí e observe como um profissional joga! Profissional! Só se for imitar um saci! E aí, crianças? Quem está ganhando? Quê, quê, está empatado! Mas eu tô mais empatado do que ele! Ué! Ué! Mas o computador não está marcando nenhum ponto! É que eu joguei a bola tão longe que ele não deve ter visto! É! Nem eu vi! Oi, pessoal! Que coincidência encontrar vocês aqui! Ora, ora! Oi, turma! Que sorte a nossa! Todo mundo virar o boliche no mesmo dia! É! Que sorte! Bingo! Não sabia que vocês dois também jogavam boliche! Nós? Boliche? É... Claro que jogamos! Hehe! E eu posso jogar com vocês? Você? Nem pensar! E além do mais, é a vez do meu pai jogar! Cebolinha, eu e o Souza vamos até ali bater um papo! Mônica, você pode entrar no meu lugar! Iupi! Ai, ai! É a minha vez, certo? É! Até deixamos a bola no lugar pra você! Vocês são os amores! Lá vem o vexame! Meus dedinhos são tão delicados pra encaixar nestes buracos! Lá vai ela! Strike! E então? Quem é o próximo? É a sua vez, Cebolinha! Não, Cascão! Você é o primeiro! Esqueceu? Mas eu deixo você ir na minha frente! É pololda em alfabética! Eu não posso mudar as legolas! Se é assim, eu não jogo mais! Mal pelo dedo! Ei! Olhem só o telão! É minha vez de novo! Cada um tem que jogar duas vezes! Ah, é! Nós já sabíamos! Porque somos profissionais! É! E reparamos que esse seu movimento está todo errado! Você parece um cisne goldo! Você tem que fazer com mais vontade! Gile a bola antes de jogar! Hum... Talvez vocês tenham razão! Eu vou tentar! O que é isso? Um lato! Ah! Ops! Escapou! Um ovni! Fui atingido por um ovni! Nossa! Papai! Opa! Levanta aí, parceiro! Quem sou eu? Onde estou? É bonito aqui? Deixa que eu ajudo! Viu o que você fez, Cebolinha? Vê se para com essas brincadeiras bobas! A Mônica não vai jogar mais? Ela desistiu quando percebeu que não tinha chances contra mim! O que você vai fazer? Leia iniciar o jogo aqui no computador! Me ajude a subir até o teclado! Tá! Agora sim! Vamos ver! Cebolinha! O que você está aprontando desta vez? Eu? Nada! Quer dizer, eu só estava... Hehe! Mônica Dentuça! Mônica Baixinha! Mônica Gorducha! Cebolinha! Você não está achando que fui eu, tá? Desta vez você passou dos limites! Espera aí, Mônica! Foi só uma piada! E eu vou morrer de rir quando eu te pegar! Só quero ver! Hahaha! Ora seu! Gorducha! Gorducha! Machucou, Mônica? Chega pra lá, Cascão! Eu vou fazer o maior strike que você já viu! Balofa! 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 Opa! Hello! Hello! Oh! Gloga! Avalanche! Colam para as montanhas! Que barulheira é essa? Salvem suas vidas! Terremoto! Uma invasão de OVNIs! E então? É, Mônica! Bem que você falou! Se esse não foi o maior strike... Com certeza foi o maior estrago que eu já vi! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau!